Se infralicita compra de brita para revestimento de ruas em Joinville. É uma soma astronômica, aproximadamente 6 milhões de reais. É dinheiro, muito dinheiro. Agora, conversamos com o presidente do CINFRA, o secretário do CINFRA, o engenheiro Romualdo, e perguntamos por que é que Joinville ainda não tem uma central de reciclagem dos resíduos da construção civil. Uma central de reciclagem com britador móvel, com as peneiras de classificação e as correias transportadoras do material reciclado nessa central, tem um custo aproximado de 1 milhão e 100 mil reais. Portanto, 20% do que se pretende gastar sem retorno, você não volta mais, vai para o chão e fica lá, 6 milhões, daria para comprar 5 centrais de britagem e reciclagem dos resíduos gerados em Joinville, em média, 1.200 toneladas por dia, o dobro do que geramos nós de resíduos domésticos. Vocês imaginem a economia que poderíamos nós, contribuintes, fazer se essa nossa prefeitura, administrada por um empresário, sem amarras de campanha política, sem obrigações e chantagem de comprar na marra a brita. Ele compra porque quer, porque ele poderia reciclar. Em uma semana, dá para trazer para Joinville um britador móvel, colocar esse britador naquelas montanhas de resíduos da construção civil que tem espalhado por Joinville toda, não só nos terrenos da prefeitura, mas também em áreas particulares. Que economia? Esse programa eu estou oferecendo para o Udo Deller, o empresário, um homem de visão, um empreendedor, um gestor, porque se ele tivesse, na indústria dele, que comprar brita e tivesse material da construção civil armazenado no seu imóvel, ele certamente alugaria um britador móvel e transformaria aquilo em matéria-prima riquíssima para a construção e ampliação da sua indústria. Mas a cidade de Joinville merece um tratamento bom, merece porque escolheu um bom administrador. E o povo está apostando pesado nesse novo administrador de Joinville. Um milhão e cem mil é uma central que produz 250 toneladas por dia de brita, de rachão, de areia, de pedrisco, enfim, material excelente para os objetivos desta compra milionária de 6 milhões de reais. Para sustentar 6 milhões de reais, 500 consultores em Joinville pagam essa conta. 6 milhões. As contribuições dessas pequenas empresas pagam de ISS essa conta. Complicado. Mas espero que, até o final do ano, Joinville tenha algumas centrais de reciclagem, porque não é favor que se presta aos joinvilenses. Não é favor que se presta para o contribuinte. Mas é uma obrigação legal de fazer. Resíduo da construção civil não se joga na frente das escolas municipais. Resíduo da construção civil não se joga na margem de um terreno baldio, na Anitta Garibaldi. Não se faz isso. Continua fazendo. Deve haver, na contratação das empreiteiras que trabalham para o serviço público municipal. Já falei diversas vezes isso nesse programa. Deve haver nesses contratos a obrigatoriedade de reciclar, de classificar os resíduos. Agora, você tem algum compromisso de eleição que obrigue e que se coloque de joelhos o prefeito Udo para a compra dessa brita? Eu não sei. Eu não acredito. Outra coisa, Udo. Esse secretário do CENFA. A montanha que nós estamos desmontando em Piraberaba. Está saindo mais uma audiência pública para o Fogelzanger. Para demolir um morro lá no Piraí. Área de preservação permanente. Coberto com mata nativa. Cheio de fontes. Para fazer brita. Quando nós estamos jogando toda a brita usada, que tem um agregado de cimento, que ela é muito mais consistente. Ela tem uma melhor liga. Não sou engenheiro civil. Mas o vídeo que eu vou mostrar nesse programa para vocês explica exatamente e eu espero que o Romualdo, que é o assessor-chefe do Udo Deller, que ele diga para o Udo. Udo, nós não podemos gastar seis milhões nisso. Podemos comprar cinco unidades de britagem, de produção de matéria-prima para a prefeitura com o nosso resíduo gerado na abertura de ruas, na modificação de pavimento. Na implantação do sistema de esgotamento sanitário. Na implantação de novas redes de água. Essa é a matemática racional que nós votantes, nós eleitores, apostamos nesse prefeito que está aí. Chega de jogar dinheiro fora. Não é preciso. Vamos conversar com o Sinduscom. Já convidei o Sinduscom para vir aqui para que lhe apresente para a prefeitura de Joinville, apresente para os contribuintes, para os eleitores de Joinville, um projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil. Nós não podemos continuar sendo perdulários. Não tem dinheiro para nada nessa prefeitura. É tudo com empréstimo, empréstimo, empréstimo. O dinheiro, no programa passado, já disse onde é que está o dinheiro. Projetos são fáceis de fazer. Equipamentos existem hoje que consomem muito pouca energia. Não são mais britadores que mastigam, são britadores que trituram, corroendo os agregados. Vocês vão ver nas imagens de fundo que eu estou passando para vocês. Mas Joinville, que produz 1.200 toneladas de restos de concreto, de demolição de casas, de tijolos, de demolição... Nós vamos demolir o fórum velho logo, aqui em Joinville. O fórum velho é todo de concreto. O fórum novo dá para construir só com os resíduos de desmanche do fórum velho, do arquiteto Filomeno. Bonita a arquitetura, nós vamos desmanchar. Foi a opção. Não perguntaram para o senhor Joinville se queriam que desmanchasse ou não. Vamos desmanchar. Mas 6 milhões de brita para jogar nas ruas, onde o trator, a patroa, passou e arrastou todo o material para os lados, levou para os lados, para fechar os buraquinhos. E os automóveis agora, nessas semanas de chuva que tem dado aqui em Joinville, no estado, os proprietários de veículos não conseguem sair de casa e não conseguem chegar em casa. Quem mora numa elevação, numa rua com uma certa declividade, a televisão está mostrando isso todos os dias. Vão comprar 6 milhões de brita para colocar no chão, que a água vai arrastar para dentro dos ralos da tubulação hidráulica, da drenagem hidráulica. É impressionante isso. Quando a empresa que fecha os buracos no asfalto, aumenta o buraco, ela joga aquele resto do asfalto no terreno baldio, ou onde deveria ter a calçada, joga ali no lado, ou deixa na rua. E a água se encarrega de levar todo esse resto de asfalto, com brita, com o resto de preto, de piche, para dentro das galerias pluviais, entupindo-as. Mas olhem só que beleza é uma unidade de reciclagem. Belo Horizonte tem, a Baixada Santista tem, no interior do estado de São Paulo tem diversas cidades que não compram mais brita. Compram um pouco, compram 20% hoje do que compravam há 5 anos atrás. A fatura, vocês imaginem, nós estamos gastando do orçamento do município de Joinville, 3% numa compra de brita, 6 milhões de reais. Vocês entendem isso? Podem me explicar a razão disso? Para isso tem dinheiro na hora. Um modo de se não, vou lhe citar. Opa! E a reciclagem? E o aluguel de um britador móvel? Barato! Vem com tratorista, vem com tudo. Vai lá naqueles terrenos onde a Prefeitura autorizou as empreiteiras a lançar os resíduos da construção civil, concreto, paralelipipedos, meio fio, grelhas de cimento, que antigamente eram de ferro. As bocas de lobo eram de ferro, bonitas, bem fundidas. Fundição Tupi, eu acho que fazia. Roubaram tudo. Tem que projetar um projeto novo, com dobradiça e com cadeado para não roubarem. Fácil de levantar. O pessoal da Ingeipat chega lá e levanta. Uma pessoa levanta, entra com a pala dentro, tira toda a areia, tira fora, limpa, para que as águas possam fluir corretamente, sem entupir as galerias. Mas vocês vejam só que espetáculo são os vídeos que eu vou mostrar para vocês nesse programa. Prestem bem atenção o quantos anos Joinville, que é a maior cidade do Estado, a mais rica, a mais arrogante do Estado. não tem uma central de reciclagem pública. Não entendo isso. Existe a lei, a resolução CONAMA 307, de 2002, que estabeleceu dois anos de tolerância para a Prefeitura de Joinville implantar o sistema, um programa de reciclagem dos resíduos da construção civil. não fez a lição de casa. Tem dinheiro saindo pelo ralo. O dinheiro volta porque não tem projeto. Não sei o que tem atrás disso. Já ando muito desconfiado há muito tempo de que tem algum desvio de conduta aí. em breve a gente vai saber. Porque se o Ministério das Cidades estabeleceu como meta para as Prefeituras, através da Lei 12.305, que é o Código Nacional de Resíduos Sólidos, uma obrigatoriedade desta vez, e Joinville ainda não fez a lição de casa. Vamos ver o que vai acontecer. No segundo pedaço deste programa, no segundo bloco deste programa, nós vamos continuar com este tema. Aguarda aí. Retornando com este tema tão importante para a economia do município de Joinville, que poderá engordar o seu caixa praticando a reciclagem dos materiais da construção civil. Nós gostaríamos de explicar o que é, afinal, um pequeno projeto de uma unidade recicladora. Um terreno da Prefeitura, que tem muitos em todos os bairros de Joinville, terrenos grandes, inclusive, cada loteamento aprovado na Prefeitura, ou cada loteamento, tem 60% dos loteamentos de Joinville são clandestinos, não são legais, mas eles reservaram 20% para a Prefeitura, área para implantação de equipamentos públicos, praças, igrejas, creches, escolas. Esse terreno existe. Ali onde foi depositado todo o material da construção civil, nos últimos 10 anos, ali você, prefeito de Joinville, você, Romualdo, engenheiro Romualdo, sabe muito bem do que eu estou falando, sabe dos benefícios, do que representa a reciclagem, sabe o quanto sobra do caixa para atender socialmente a sociedade de Joinville, nos hospitais. estão pedindo socorro para a comunidade de Joinville para salvar o Hospital São José. Gente, vamos reciclar, que dá para pagar a conta do São José, só com a economia da reciclagem. Só. na próxima licitação que for feita para a exploração da coleta, transporte e reciclagem dos resíduos da construção civil, vamos inserir nesse projeto uma central, uma mega central de reciclagem, de reaproveitamento dos materiais da construção civil, agregando no próprio terreno, nessa própria proposta, uma usina de produção de blocos de concreto, de tubos, todos eles construídos, fabricados com resíduos reciclados da construção civil. Não precisa mais desmontar o morro em Piraberaba. Não precisa detonar outro morro de preservação permanente no Piraí. É insanidade. É burrice. A lei está lá e é para cumprir. Por que será que se viram as costas para essas duas leis? Resolução 307, que já completou 10 anos, e a lei de 2011, 12.305. é caso de ministério público investigar por que não se aplica a lei, por que não se cumpre a lei. Vamos ver o que fazem outros municípios mais inteligentes, menos arrogantes, mais do lado do povo do que Joinville. Vamos ver. Como presente para o Romualdo, como presente para o mundo dele, eu estou oferecendo essas imagens de vídeos que eu captei nas redes sociais. Bom programa para você. A usina de reciclagem de entulho de Guarulhos no Cabo Sul é mantida pela Proguaru e recebe os resíduos da construção civil recolhidos nos 16 pontos de entrega voluntária espalhados pela cidade. A usina recebe cerca de 2 mil toneladas de entulho por mês e acaba de ganhar um novo maquinário. O equipamento moderno aumentou a capacidade de processamento do material. A gente tem um ganho de produção e a gente consegue desafogar a matéria de onde vem que são os PEBs os pontos de entrega voluntária. Com a nova máquina a capacidade de produção da usina de reciclagem de entulho praticamente triplicou. Antes eram processadas cerca de 17 toneladas de material por hora. Hoje esse número já chega a 45. O equipamento custou cerca de 1 milhão e 200 mil reais. O entulho reciclado aqui tem várias utilidades. serve principalmente como base para a pavimentação de ruas e avenidas. Ele entra no suporte do asfalto não naquela camada preta aquela camada última camada daquela camada para baixo tipo reforço base subbase aí trazendo benefício e economia para a cidade. A gente consegue com essa máquina nova estar fazendo novos tipos de materiais de produtos finais então com esses produtos finais a gente consegue uma qualidade de serviço final melhor. O processo gera uma boa porcentagem de economia para a prefeitura que gasta menos na hora de comprar o material para a pavimentação. Olha, hoje estamos na casa do 30%. O objetivo 2013, 2014 é se chegar no 70%. Com o entulho reciclado também são feitos estes bloquetes usados no acabamento de calçadas e guias. Os moradores de Guarulhos aprovam a medida. Nunca podia imaginar que o entulho o resto de paredes quebradas pudesse virar os bloquetes nossa, muito bom gostei, bacana. Eu vou andar tem buraco tem medo de cair e assim asfaltada não fica outra coisa não sai tem o maior prazer. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br Nos últimos anos nunca se ouviu falar tanto em preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Todos os segmentos de mercado passaram a se preocupar em como fazer com que seus resíduos não causem maiores danos à biosfera. Foi com este pensamento que a MAPRE Equipamentos especializada em oferecer soluções ao mercado de mineração há mais de 20 anos vem desenvolvendo ao longo da última década projetos que facilitem a reciclagem de entulho da construção civil e muitos desses planos em fase final de realização. O que para muitos é visto como lixo para outros é tesouro. A MAPRE Equipamentos está pronta a lhe fornecer a usina de reciclagem de entulho na medida certa e que possa atender a todas as suas necessidades. O mais importante de um projeto realizado é que ele funcione. A RMP recicladora de entulhos situada em Jundiaí comprova a capacidade técnica da MAPRE. Após adquirir uma usina fabricada pela MAPRE viu a solução para todas as suas dificuldades. Obteve 100% de sua produção de agregado cinza produzido em nossa usina vendida imediatamente para o mercado de blocos e afins e o entulho vermelho produzido como um excelente composto de bases e pavimentação primária. Confira de uma maneira simplificada a operação da usina da MAPRE instalada em Jundiaí. O entulho recebido na usina após o processo de triagem cinza e vermelho é descarregado no alimentador vibratório que automaticamente alimenta o britador que irá triturar este agregado em várias partículas de diferentes tamanhos. Todo este material agregado após passar pelo britador é transferido automaticamente para o transportador de correias radial e conduzido até a peneira vibratória. O material ao chegar na peneira sofre um processo chamado separação granulométrica processo no qual estabelece um alto valor comercial ao material já britado. Após passar por esta separação o material agregado é transportado por correias finas e separados em pilhas. Cada correia transporta um determinado tamanho de agregado tais como petrisco, pó e areia, brita 1 e brita 2. Todo este processo de reciclagem firma a MAPRE no mercado nacional de reciclagem de entulho tornando-a uma colaboradora direta na recuperação do meio ambiente. Faça parte você também dos empreendedores que acreditam em um futuro mais sustentável e que tornam suas empresas mais funcionais sem agredir o ecossistema. A construção civil no país vive um dos melhores momentos. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria de Construção em 2011 o setor no Brasil registrou um crescimento de 4,8% em relação a 2010 mas junto com esse desenvolvimento crescem também os resíduos gerados. Para se ter uma ideia cada construção pode ter um descarte de até 30% do material e na maioria das vezes esses resíduos tem um destino incerto o que acaba prejudicando o meio ambiente. Você acaba jogando um arroio no próprio rio aterrando áreas e isso muitas vezes vai misturado também com outros tipos de resíduos contaminantes e causa dano passivo ambiental. Com foco na sustentabilidade o consórcio ProSinos em parceria com a Fundação Banco do Brasil e com o BNDES criou a usina de reciclagem da construção civil em um terreno doado pela Prefeitura de São Leopoldo. A partir dessa iniciativa esses resíduos terão a destinação correta. Outro benefício será a reciclagem dos materiais que poderão ser reaproveitados pelo setor da construção civil. É uma forma de começar a organizar o reaproveitamento dos resíduos e materiais de construção mas também como o consórcio está trabalhando as coletas seletivas toda uma política ambiental que nós temos desenvolvido na bacia do Rio do CINSA. O serviço de processamento da usina será feito em várias fases. Nós teremos destilado um portão que vai ser feito uma pré-triagem onde nós vamos contratar se o material que está entrando na usina realmente é um material apropriado para fazer a britagem mas mesmo assim o material vem contaminado com madeira com plástico pequenas porções mas vem então o material segue para uma área de transbordo onde vai ser feita uma triagem mais fina. Nós vamos separar o material em três montes um sendo o material oriundo de concreto que seria o CINSA o outro oriundo de demolição que é tijolo cerâmica que é chamado de vermelho e um terceiro monte que seria o misturado. Depois de feita essa triagem fina a pré-carregadeira vai pegar o material e deslocar para o britador vai ficar naquela posição e o britador vai receber o material e vai largar basicamente três montes de estiliproduc que serão a frita e tudo isso e a pica corrida. Esses três montes em determinado momento vai se deslocar para o pátio em montes maiores para em seguida ser carregado no caminhão e aí destinado para a prefeitura ou para a própria construção civil que a saída será para a frente. Para dar conta de todo este processo o investimento inicial foi de um milhão e meio de reais e já no primeiro ano de funcionamento serão aportados mais 500 mil o que chegará a 2 milhões de reais. A nova usina vai beneficiar 26 municípios contemplados pelo consórcio ProSinos. Com a estrutura os resíduos da construção civil vão gerar matéria-prima auxiliando a redução de extração de recursos naturais. Na fase inicial a usina vai reciclar 200 toneladas de resíduos por dia. Isso significa que são menos 200 toneladas de material que serão retiradas da natureza. Todo esse material é areia que deixa de ser retirada do rio é morro que deixa de ser literalmente picado, recortado para se ter brito para ter material para a construção. Depois de reciclados os materiais poderão ser adquiridos pelas construtoras que dessa forma vão ajudar na sustentabilidade e junto com a natureza quem se beneficia com a iniciativa é a própria população. Eu acho que a população vai começar a ter mais qualidade de vida o rio vai ficar menos poluído nós temos hoje uma política muito intensa de educação ambiental na nossa região então são muitos os benefícios a partir dessa usina mas além dos benefícios da usina é também a rede que nós estamos criando nas cidades na busca desse material na política de discussão com o setor empresarial produtivo que produz esse lixo então é uma cadeia de ações que vai nos ajudar a recuperar o rio a bacia do rio e devolver o rio para a comunidade como ele era há 50, 60 anos atrás até o próximo programa Ecologia em Ação Música 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 Música